Tá preso o motorista, Henrique Oliveira de 27 anos é o nome dele, que provocou aquele grave acidente ontem na 369. Lembra que a gente mostrou do final de semana que ele acabou batendo a BMW que ele conduzia contra o veículo onde estava uma família inteira e morreram. O Paulo, 31 anos, e também a filhinha dele, a Alice Vitória, de um aninho de idade, tá? A esposa do Paulo, mãe da Alice, ela segue internada, um bebezinho que estava com eles também, filho do casal, também teve ferimentos e segue internado. E a nossa equipe voltou à Pucarana, a nossa equipe vai conversar com o delegado que está investigando todo esse caso, que prendeu o motorista. Ele está preso, tá? Ele segue preso, foi detido em flagrante. Olha como é que ficaram os carros envolvidos nessa tragédia, tá? Há duas mortes ali na saída de Pucarana com destino a Arapongas, na nossa BR-369, no final de semana. E os detalhes completos a partir de agora, enche a tela do balanço. O motorista foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pucarana no fim da tarde desta segunda-feira. Henrique Oliveira, de 27 anos, é acusado de estar dirigindo o carro que bateu de frente com outro veículo, causando a morte de duas pessoas na BR-369. Segundo o delegado, ele voltava de uma festa, mas negou que dirigia e entrou em contradição várias vezes. Ele chegou até a confirmar a presença dele na festa, inclusive ele chegou também a dizer que ele teria até ingerido bebida alcoólica do tipo uísque, mas ele negou que ele tenha saído com ela na festa no BMW. Ele alega que ele saiu da festa por volta de sete, entre sete e oito horas, né? E quando ele saiu da festa, essa passageira, que foi a nossa principal depoente, ela continuou na festa. Então, de certa forma, ele atribui a uma outra pessoa, que não ele, o condutor do veículo BMW, causador desse acidente. Nesse momento, a gente teve acesso aqui ao pátio da delegacia, que é o local onde estão os dois veículos envolvidos nesse acidente. É impressionante a destruição, tanto no carro branco, quanto neste gol onde seguia a família. Completamente destruído na parte da frente, mas o mais doído, o mais doloroso, é quando a gente se aproxima aqui do carro e vê que lá dentro ainda tem bonecos de pelúcia que pertenciam às crianças. É duro saber que neste carro aqui, uma família foi destruída. Segundo a polícia, o motorista, que teria causado essa tragédia, já tinha passagens. Sim, ele já era conhecido da polícia, ele tem passagens pelos delitos de receptação, urto. Ele já tem, no ano de 2017, ele já tinha já o envolvimento num outro acidente de trânsito, onde também teve uma vítima fatal sobre esse inquérito. Como não foi aqui na cidade de Apucarana, na cidade de Cambé, eu não tenho muitos elementos ainda, não sei quais foram as circunstâncias desse acidente, se ele seria ou não seria culpado. Mas eu até tenho uma informação, inclusive trazida pela própria Polícia Rodoviária Federal, que nas circunstâncias desse acidente em Cambé, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro. Durante a manhã, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, que fez o atendimento no acidente, esteve na delegacia. Segundo os agentes, no primeiro contato no local do acidente, a mulher de 23 anos, que estava no carro com o Henrique, confirmou que ele dirigia o veículo e que ele mora a poucos metros do local onde tudo aconteceu. Os dois acabaram mudando os fatos. Ela primeiro alegou que seria esse condutor, depois alegou que seria outra pessoa. Porém, já no Hospital da Providência, os próprios familiares da passageira, o pai e a mãe, repassaram os dados de quem seria o condutor e até auxiliar a polícia aí nas buscas aí do suspeito. A tragédia chocou a região. Luiz Paulo dos Santos Araújo tinha 31 anos. Ele seguia pela BR-369 e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava sozinho na frente do carro. A mulher e os dois filhos estavam no banco de trás. A filha, Alice Vitória dos Santos, de apenas um ano e dez meses, morreu na hora. Luiz ainda foi socorrido, mas morreu no hospital. O outro filho, que não completou nem um mês, e a mulher, Tayane dos Santos, de 28 anos, foram levados em estado grave para o Hospital da Providência, em Apucarana. De acordo com amigos da família, ela ainda deve passar por mais uma cirurgia. Pai e filha foram enterrados na segunda-feira. Segundo amigos da família, no velório, o corpo da filha foi colocado junto ao do pai, numa das cenas mais tristes já vistas na cidade. A gente está em contato com a família, tá? Até porque a família vai precisar de muita ajuda nesse momento. Eles optaram nesse momento por não falar. Família do Luiz Paulo, família da Alice. Luiz Paulo, 31 anos, Alice, um aninho de idade, tá? A gente vai continuar acompanhando essa história. 1h29.